E agora que eu vejo. Vamos falar lá direto do catar. Cadê o cabeção? Fazer uma live aqui galera. O meu irmão que está lá no catar. Lá na frente do estádio do Brasil. Que o Brasil vai jogar agora. Esperar ele entrar aqui. Aí eu já chamo ele. Se quiser mandar esse aviãozinho aí para a galera. Ah, ele está aqui ó. Bora lá. Vamos convidar ele aqui. E aí, Rir. E aí, Marco. Beleza? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Está ouvindo? Tudo bem. O final aqui está bem ruim. Eu estou com um AirPod aqui. Mas acho que está funcionando bem. Está funcionando. E aí? Lu saiu, né? Esse estádio aí. Onde vai ser a final, né? Cara, para mim. Esse é o estádio mais bonito que tem. Eu chamo ele de Louis Vuitton. Estádio. Porque, cara. Ele é muito, muito bonito. Eu acho que ele é o mais bonito que tem. É. Ah, que legal. E aí? A expectativa aí? Cara, você vê aqui atrás. A galera. É que eu estou bem na entrada. Eu falei, deixa eu fazer aqui. Porque uma vez que eu entro lá, tem banda. Tem muito barulho lá. Mas aqui, ó. Se você ver, a galera entra por aqui. Tá? Ó, tudo brasileiro. Lá tem uma multidão lá atrás. Cara, aqui no Catar está um negócio de doido. Porque para você entrar, você tem que ter um negócio chamado Hayacard. O cartão Hayacard. E antes de você sair do país, você tem que ser aprovado. Tem que colocar o seu passaporte. Então, aonde você vai na cidade, você tem que apresentar isso. Certo. E teve muitas pessoas do Brasil e do mundo. Eu tive um amigo meu, milionário, que quis vir. Chegou no aeroporto, não deixaram embarcar. Só que o processo está demorando muito. Então, tem muita gente não vindo ainda para o Catar. Vou pegar uma bola aqui. Caramba. É, por causa desse Hayacard. Nossa. Mas você faz ele antes, quando você compra o ingresso? Como é que funciona? Isso, você só pode embarcar. Para você aplicar, você tem que ter o ingresso. Vai começar daí. Você não vem para o país se não tiver ingresso. E daí demora o processo na mão dos caras. Omar, quantos jogos você assistiu aí? Cara, esse é meu número 9. E amanhã eu vou assistir o número 10, que é o Estados Unidos e Netherlands. Que é a Holanda. Cara, eu estou achando que os Estados Unidos vão aprontar para cima da Holanda. Sim, cara. Isso que eu queria compartilhar aqui para quem estiver vendo. Cara, se você perguntar qual foi um dos melhores jogos. O Arábia Saudita e México foram muito bons. Mas, cara, os jogos dos Estados Unidos. Fiquei bem impressionado. Porque é o seguinte, olha. Os Estados Unidos não acordou para o futebol ainda. Mas tudo que os caras fazem. Desculpa, eu estou trocando de mão aqui. Tudo que eles fazem, eles fazem muito bem feito. Cara, o estádio estava lotado de americano. Eu falei para você que depois do Catar, os Estados Unidos foram os que mais comprou ingresso na Copa inteira. Cara, o Brasil está número 9. Argentina 8, Alemanha 10. O que eu quero dizer com isso? No dia que os Estados Unidos acordarem para o futebol, cara, eu dou 10 anos para ser o melhor futebol do mundo. Não a Seleção, mas o MLS. O MLS. Então, mas eu vi uma... MLS, sim. Eu vi uma entrevista do Flávio Augusto, que foi dono do Orlando. Ele falou que os contratos de concessão para a TV, eles duram 10 anos. Que é onde entra dinheiro mesmo. E a próxima renovação que eles têm, se eu não me engano, é em 2028. Só que nessa renovação, a coisa vai passar, vão ser bilhões de dólares. E aí, eles acham que em 2028, 2029, o mercado vai ser dividido entre os atletas quererem ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Tipo, hoje não tem nem comparação. Os atletas ainda vão para a Europa, por questão financeira e por questão de status também. Mas eles acham que na próxima renovação de TV, os tipos... Porque lá é uma liga, né? Não é que nem no Brasil que você tem uma confederação. Lá é uma liga e os donos dos times, eles negociam tudo junto como funciona a liga. Na minha opinião, essa conversa, infelizmente, já acontece desde 1994, quando a Copa foi nos Estados Unidos. Só que o que acontece é que, para isso melhorar, Marco, o campeonato da MLS tem que ser mais forte, tem que ser mais competitivo. Eu explico para você por quê. Isso não é só questão de jogador. Eles estão contratando alguns jogadores interessantes. Mas, por exemplo, o campeonato não tem rebaixamento, porque como são os donos... Ah, entendi. Então, à medida que você tem menos competitividade, entendeu? Qual que é o propósito? De se vencer, de não cair, entendeu? Então, eles têm que mudar um pouco essa mensalidade competitiva, que não é só o dinheiro. Entendeu? Hoje já é diferente. Antes, eles contratavam jogador em final de carreira. Lembra o Beckham, foi para os Anjos Velas, os caras e tal. Ibrahimovic e tal. Hoje, eles já estão investindo em jovens. 20 anos, 21 anos, 19 anos. Justamente pensando... Agora, acho que o próximo passo... Essa é a minha opinião. O próximo passo é tornar a liga mais competitiva. Por exemplo, tem alguns times que contratam jogadores colombianos, mexicanos, vindo da MLS. Mas, eles demoram muito para se adaptar no Brasil. Por quê? Porque o nível de competitividade aqui é muito maior. Entendeu? Então, se os Estados Unidos querem melhorar, inclusive com a seleção e tal, eles têm que tornar o campeonato mais forte. Mas é legal ouvir isso. Eu vi um jogo... Cara, tem um volante dos Estados Unidos que joga demais, está jogando muito. Cara, o time... Ô, Rica, o time estava batendo uma bola que eu fiquei impressionado. Tipo, eu falei... Só que só tem um problema. O time dos Estados Unidos. A finalização dos caras, não tem um craque que lá na frente... O time inteiro, muito bom, batendo bola e tal, mas lá na frente os passos finais dos Estados Unidos estavam comprometendo. Então, na hora que tiver um cara craque lá na frente... Rica, e é muito interessante. A torcida dos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Por quê? Os Estados Unidos têm esse lance de conquista, né, cara? De conquistar território. Então, os caras, eu sinto assim, que não é muito coração, igual latino, assim... Cara, os Estados Unidos é... U.S.A. Tipo, conquistar, assim... As caras começaram a gritar... Como que eles começaram a gritar? Que o nome é soccer, não é futebol. Então, eu sinto que os Estados Unidos têm essa paixão de... Cara, o esporte nos Estados Unidos, cara, é muito forte. Cara, é um negócio assim muito forte. Então, eu acho que tem alguns anos aí pela frente, mas eu tô bem animado, cara. Tipo, os brasileiros lá, a turma latina em Miami. É que tem o Inter de Miami, que o Beckham é dono lá, os caras estão tentando construir, mas não tem nada interessante. Mas na hora que tiver, cara, eu tenho certeza que... Mas é o que eu falei, né? Eu acho que a questão não é só dinheiro. Acho que a questão é mentalidade. Beleza, mentalidade o americano tem. Eu acho que a questão é o campeonato em si, entendeu? É o campeonato em si. Não só a questão da grana, fazer evento como o americano faz, né? Eu acho que aí vai ter alguns anos ainda, porque aí, se ele ter os jogadores lá mais fortes, a seleção acaba ficando um pouco mais forte, assim. Ainda não dá pra pensar, né? Sei lá, posso aqui queimar minha língua, mas... Não dá pra pensar nos Estados Unidos brigando de frente com as grandes potências, justamente com essa questão de competitividade, né? Mas você vê, é a segunda Copa, já que os Estados Unidos passam de fase, né? Eles avançam, então, assim, já... Você vê que tá tendo um processo aí de melhoria, mas precisa surgir, né, cara? Precisa surgir talento, precisa formar na base, ainda tem um monte de coisa ainda pra... Cara, em resumo, os caras são ruins, tá? Em resumo. É, eu também acho. Eu não queria falar isso pra não te ofender, mas é verdade. Não, 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 tranquilo. É ruim, futebol ruim. Mas, assim, tem alguns caras já na Liga na Europa, entendeu? Tá mudando por quê? Não, sem dúvida. Outra coisa, ó, uma coisa muito interessante. Tem os filhos dos latinos que estão crescendo jogando futebol. Sim, sim. Então, que não é americano. Antigamente era só americano cabeça branca, cabeça vermelha. Agora, tem esses caras latinos... Que se naturalizam. Tem os brasileiros jogando... É, que nasceram até lá filhos de imigrantes e tal. Sim. Então, eu acho que tem esperança, sim, cara. Rica, outra coisa muito interessante que eu tô ouvindo aqui. Eu tava em Dubai, tava em Abu Dhabi... Cara, eu rodo muito essa área aqui. A Arábia Saudita e aqui. Os caras, tirando a Arábia Saudita, contando Doha e Catar e Dubai e Abu Dhabi. Tudo que os caras fazem lá, Rica, é o maior do mundo, é o melhor do mundo, etc. Já tá um boato dos caras começarem a construir um futebol aqui. É claro, não tem comparação. Mas, talvez, a aposentadoria vai mudar de Estados Unidos pra... Ah, mas já é. Não, mas já é. Hoje, um atleta... É, hoje, um atleta, o que ele pensa? Ele pensa, quando ele tá fazendo sua carreira, ele pensa em desenvolver sua carreira em Europa, por exemplo. Entendeu? O cara quer ir pra fora. Aí, quando... Porque é o centro e tudo mais. Só que aí, quando ele pensa mais financeiramente, ele já fala. Pô, eu quero ir pro mundo árabe. É, já... Isso já é uma mentalidade, né? Sim. Então, é a mesma coisa, né? Os caras aí, eles têm dinheiro. Então, eles levam... Pô, não sei se vocês... Quem tá aqui, quem tá assistindo a live aqui, não sei se vocês viram, mas o time, né? Dos Emirados Árabes, se não me engano, ofereceu um bilhão pro Cristiano Ronaldo por ano pro próximo contrato dele. Caraca, eu tinha ouvido... Um bilhão. Então, eu tinha ouvido 350 milhões, mas, caraca, eu acredito... Dinheiro... Ah, mas você tá falando do quê? 350 milhões do quê? De dólares? Dólares. É, nós estamos falando de um bilhão de reais. É o que eu tô falando. Um bilhão por mês, por ano, num contrato. Cara, um bilhão, pra você ter uma ideia, é o que o Flamengo e o Palmeiras arrecadaram com todas as suas competições, com todos os seus campeonatos, com todos os seus patrocínios, todas as suas bilheterias num ano. Imagina isso. Uau! No último ano. Então, realmente, os caras querem aí... Ô, Marte, fala, você foi assistir um jogo que eu quero falar contigo. México e Arábia. Cara, o que foi aquilo? Animal, animal, animal. Cara, cara, eu tava lá no jogo, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô assistindo a Arábia, primeiro que a torcida dos caras, impressionante, cara. Os mexicanos foram, acho que, terceiro ou quarto que mais compraram ingressos, os mexicanos. Isso, é, exatamente, na frente do Brasil, exatamente. Bem na frente do Brasil. Cara, o jogo tava aberto desde o começo, porque os dois têm que ganhar. Bolão, cara, bolão. E o gol do cara lá, de falta lá, é espetacular. Depois, quase que ele fez outro. Não, não, foi o melhor jogo. Teve... Ah, eu só acho o seguinte, Chica, tá meio estranho esse negócio do bar, tá? Tá meio estranho, assim, do que a gente tava acostumado. Por quê? Todo mundo comemorando... Aí, de repente, tá os caras lá no campo se resolvendo lá, e o gol anulado, e todo mundo... Então, acho que o juiz já tá ouvindo no ouvido alguma coisa, né? Se foi bom ou foi alguma coisa. É, sim. Quando é impedimento, o juiz não precisa ir ver. O próprio VAR, ele já faz e fala. Tava impedido ou não tava. A não ser quando é lance de interpretação. Eu acho legal, tecnologia, mas eu acho que era mais legal antigamente. Xingar a mãe do juiz, foi ou não foi, entendeu? Eu acho que... Perdeu. Cara, ficou um negócio bem, assim, certinho. A bola do Japão. Você viu a bola do Japão? Então, tá uma discussão, essa questão da bola do Japão. Não, porque que você vê no VAR... Cara, tipo assim... Um milímetro, né? A bola dele tá fora, entre alto... Cara, nem isso, entendeu? Mas a regra é regra, assim, tá dentro da... Sim, concordo. Na faixa, entendeu? Mas o que eu ia falar pra você é o seguinte... Pô, fiquei com dó, cara. Os mexicanos tudo chorando lá no estádio lá, mano. Putz. E aí, aquela massa, né? Infelizmente, o México em Copa do Mundo é assim. Joga como nunca e perde como sempre. Cara, é verdade. Porque eu tava sentado numa área... Eu tô tendo o privilégio de todos os meus jogos são VIP. Cara, assim, tavam vários caras lá da Arábia e mexicanos. Todo cara rico, tal, não sei o quê. Meu, o nego chorando, cara. Deu dó dos caras. E os da Arábia Saudita também, entendeu? Porque jogaram balão. Rica, eu assisti Espanha e Alemanha. Cara, jogão. Cara, eu acho que do México e Arábia Saudita foi o melhor jogo. Sim. Não, foi um jogão mesmo. É que a gente não dá... A gente só pensa no tamanho dos times e tal. A gente não pensa só no putebol. Mas essa Copa, assim, teve alguns jogos no começo que foram bem ruins, assim. Mas depois... Hoje mesmo, você viu o que aconteceu hoje, né? A Coreia tirou... A Coreia se classificou. Tava em último no grupo. Ganhou de Portugal de virada. Acabou tirando o Uruguai, tirando o Gano. Então, assim... Só que tá privilegiando alguns times, assim, que tão jogando pra frente, né, cara? Que tão tentando jogar. Tão tentando fazer gol. Entendeu? Assim... Rica, eu acho que o futebol tá mudando um pouco como antigamente, né? Tinha os times que falavam assim... Pô, a camisa pesa, né? Tipo, o cara tem experiência chegando lá. Mas agora eu tô vendo, tipo, o Japão jogando. Tem uns caras lá. Pô, os caras dando sangue. Rica, até o final. O Japa lá, cara... Eu tava em Tóquio. Acho que mês passado. Eu tive o privilégio de conhecer mais a cultura dos caras. Rica, os caras estão jogando igual samurai, cara. Jogando assim até o final. Você viu aquele vídeo? Talvez quando a gente for pro YouTube eu coloque esse vídeo aqui. Mas você viu o vídeo da comemoração dos japoneses quando saiu o gol? Não, não, não. Eu vou te mandar. Tem um escritório assim, ó. Tem um escritório, né? Tá todo mundo trabalhando lá. Parado assim. Os japa, tudo assim, ó. Parado. Assistindo o jogo assim, né? Tá. Holanda... Holanda não. Alemanha e Japão. Primeiro jogo, né? Aí... Tá todo mundo lá assistindo o jogo assim. E eu vou pôr esse vídeo. Na hora que eu vou colocar isso aqui no YouTube. Olha aí, pera aí. Pera aí que meu filho Davi entrou aí. Pera aí. Meu filho Davi entrou aí. Dadá, beijinho. Papai tá com saudade. Ó, o Dadá entrou aí. E aí, Davi? Beleza? Tem outros aqui, galera, que entrou aqui. Aí os caras estão todos lá assistindo o jogo assim, né? E aí, gol do Japão. Gol da virada do Japão contra a Alemanha. E os caras? Tipo... Se é Brasil, Espanha e Argentina, o escritório para os caras. Vem, Elê. Eu vou colocar esse vídeo aqui no... Cara, eu fui pra Tóquio. Ó, fui pra Tóquio. Adorei. Fiquei cinco dias lá. Adorei Tóquio. Minha cidade é presidência. Os caras na construção. Gravata. Fechada aqui. Colete. Educado. Não, não, cara. Mas é interessante. Porque você viu, no Instagram, mostrou os caras limpando o vestiário depois que eles saem de cada estádio. E toda a Copa, toda a Olimpíada, a gente vê isso, né? Muito legal. Os caras... Ah, isso é, Rico, é parte de cultura. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Sim. Agora, você tá falando dos times aí. Beleza, classificou e tal. Mas camisa pesada mesmo, né? Camisa pesada. Essa aqui, né? É pesada. Aqui, em verga ou varal, é essa daqui. Podem chorar. Argentina é uma mentira do futebol, né? Vamos falar a verdade, né? Ganhou duas Copas do Mundo roubadas. Inglaterra é uma mentira do futebol, né? Roubada, total. Ganhou uma Copa do Mundo roubada. Camisa pesada é Brasil, Itália e Alemanha. Essa é a verdade, infelizmente. Só que o problema é que praga de brasileiro pega, né? Então, assim, os caras meteram 7 a 1 na gente e foram eliminados duas Copas na primeira fase. A Bélgica tirou a gente na última Copa. A Bélgica não é nada, né? Vamos falar a verdade. Futebol, a Bélgica... Nunca foi. A Bélgica não ganhou nada, né? Bélgica, mas sempre tinha goleiraço. Lembra da nossa época? Qual era o nome do goleiro? Michael Predehome. Não, não, outro. Predehome. Qual que era o nome? Fafi. Não, Fafi, cara. Fafi. Eu lembro da nossa época. Goleiraço. Teve esses dois goleiros, né? Teve o Fafi e teve o Predehome, que foi bom pra caramba também. Mas, assim, camisa pesada é do Brasil. Você assistiu jogos do Brasil. E aí, o que você achou? Cara, eu... Fica, eu falei. Eu tava fazendo comentário com você no WhatsApp, né? Com a Roa. Eu achei... Não achei aquelas coisas... Assim... Por quê? Eu assisti a Espanha e assisti a França. Cara, eu achei o time dos caras muito forte, em geral. Os caras muito fortes. Batida na bola. Mas perderam ontem pro Japão também? Como é que você vai falar? Não, mas... Peraí, peraí. Mas a Espanha perdeu. É verdade. É verdade. Mas a França tava com o time... Reserva. Reserva. Pô, mas cara... É time reserva na Copa do Mundo, né, mano? Sim, sim. Ó, é o seguinte. Falando do Brasil. Aquele Vinícius, fiquei impressionado. Cara, o cara jogando, fiquei impressionado. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Vinícius. Cara, o cara batendo uma... Cara, o cara não parava. É uma versão de Daniel Alves com o Marcelo, assim. Entendeu? O cara, pô, totalmente... Agora, Rica, o Mebap, qual o nome dele? Meu branco, peraí. Bapê. Bapê. Cara, fica toda a bola que ele pegava, o cara não parava ele. Só parava com falta. Então é aquele cara que fica ali, é aquele craque que é diferente do Neymar. Entendeu? O Neymar é um cara mais gênio, um cara mais, entendeu? Mas o Mebap, cara, o cara pegava a bola e ninguém parava. Só com falta. É, Bapê só, só com falta. Sim. Sim. Eu acho que fica Brasil, França, Argentina. Acho que serão esses times que vão brigar. Brasil e Argentina podem escuruzar nas semifinais. Então vai ser legal. Eu tô meio com medo da Argentina, né, Rica? Porque o Messi tá aposentando, entendeu? E vamos falar aqui, cara. O Messi é o... Cara, o cara decide, entendeu? Então, e o Neymar... Cara, o Neymar seria legal se a gente pegasse um time fraco nas oitavas, que ele poderia ficar de reserva, entendeu? É, a gente vai pegar correio. Então daí ele entrar nas quartas. Brasil pega correio. Ah, é correio, vai pegar? É, sim. Eu não sabia. Por quê, cara? Daí guardava o pé dele, entendeu? Eu acho que seria legal, porque, cara, eu tô vendo que quebrei ele de novo, cara. Pela lesão, eu acho que só na semifinal o Neymar vai jogar. Será? Semifinal? Uau. Mas semifinal é sábado que vem. Desculpa, na outra, daqui 10 dias. Nem isso. Não, daqui uma semana é semifinal. Então, um pouquinho mais, né? Porque a Copa, esse final de semana tem as oitavas, no outro final de semana as quartas, a gente tá falando de 10 dias. A lesão dele é uma lesão aí que é pra três semanas, mais ou menos. Então, pode ser que pra semifinal... Cara, que rica... Eu assisti o jogo, que ele se machucou, cara, o cara não conseguia mover, cara. O cara levantava e batia, entendeu? Então, das 12 faltas, 9 faltas foram nele, né? Então, aí é muita porrada os caras. Assim, não é vítima, entendeu? Mas eu sinto muito pelo cara, porque realmente o cara não conseguiu jogar. Sim, é verdade. Agora, agora, eu ainda acho o Brasil, cara, lá na frente sem o Neymar, Ricardo. Cara, eu acho que não... é Fred o nome dele? Não, o Fred é volante, né? Eu acho que o Rodrigo é melhor que o Fred. É, mas o Fred joga atrás, né? O Rodrigo vai jogar na frente, né? A questão, Mário, é o seguinte, né? Isso em qualquer esporte, a verdade é que é oportunidade, né? O Pelé foi para a Copa com 17 anos, outros jogaram porque jogadores se machucaram. Então, a vida é feita de oportunidades. É nessa que o cara que está entrando... Exato, se levanta. Ele tem que falar assim, não, peraí, eu estou tendo uma chance. O máximo que... Exatamente. Você tem que estar preparado para a chance que tem. E a Copa é cheia dessas histórias, né? Do cara que entra, eu lembro, né? O Goi Cochet, em 90, eu lembro da Argentina. Sim, mas em 2014, quando o Neymar saiu, eu senti que o Filipão colocou aquele cara lá, o meio ficou aberto. Não, mas em 2014... Não, mas em 2014, você tem um vídeo no meu canal sobre algumas coisas da história das Copas e tal. Em 2014, o Brasil não perdeu porque o Neymar não jogou. O Brasil perdeu em 2014, tomou 7x1. Aqui, ó. Aqui na cabeça. É, porque não teve cabeça. O time já entrou, ah, vamos jogar pelo Neymar, já entrou destruído. Você olha lá no... Chorando. Ah, é. Chorando todo jogo. Eu, ai, meu Deus. Então, assim, faltou muita mentalidade, muita cabeça para o pessoal em 2014 para jogar aquela Copa no Brasil. E a gente tinha a Alemanha que realmente era um timaço, né? Então, assim, ali em 2014 foi outra coisa. O que eu quero dizer é que o cara... Você falava na época que ele era um marqueteiro, né? Era essa a palavra que você usava? Os caras ainda eram meio marqueteiros, assim? Sim, sim. É. Então, eu acho que 2014 foi outra coisa. Em 2018, não achei que... Primeiro eu achei que foi uma Copa chata em 2018 e outro que a gente não tinha um time ainda, assim. Agora, esse ano a gente tem um bom time. Eu acho que a gente tem um time motivado. Tem uma molecada ali na frente que é muito, muito boa. Tem uma boa... Um bom equilíbrio entre a parte de experiência e a parte de juventude. E a molecada está bem. Olha o Davi aqui perguntando aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu acho que é um grande time, muito favorito, para ganhar a medalha de ouro de basquete em 2024. Para a Copa, eu acho que tem chance de tirar a Holanda. Mas eu acho que hoje o teto dos Estados Unidos é uma quarta de final ali, talvez. Talvez. Se bem que não perdeu ainda, né? Na Copa, né? Então, não perdeu. Fez um bom jogo, o Jogo da Terra. Muito bom, muito bom. Jogasse. Jogasse. Eu acho que pode... E outra coisa, Mar, é jogo eliminatório. Eliminatório, uma falha, um erro, qualquer coisa pode mudar tudo. Então, agora a sorte está lançada, né? Essa coisa é futebol, cara. Qualquer time pode sair. Cara, se você pensar, o Brasil já está há 20 anos na fila, né, cara? Sim. Cara, é tempo, hein? Sim. Cinco Copas, né? 2006... Dois. 2010, 14, 18... É, quatro Copas, né? Essa aqui é a quinta Copa, né? Então, a gente tem o privilégio de ver o Brasil ser campeão duas vezes, né? 94 e 2002. Tomara que essa galera nova tenha esse privilégio aí. De... E é uma coisa legal, assim, né? Falando um pouquinho até da minha área, talvez tenham amigos aqui que estão aqui, que são dessa... Pra mim, né? E pra eu que trabalho no futebol, é importante que o Brasil ganhe o título, entendeu? Porque todo o mercado do futebol é valorizado no Brasil, se você tem uma vitória de... Então, pensando até em business, pensando até em oportunidade de trabalho, pensando em uma série de coisas. Então, isso abre mercado pra profissionais fora do país, isso abre mercado pra jogadores, pra treinadores, pra profissionais envolvidos com o futebol brasileiro. Então, não é só uma questão de esportes mesmo, mas tem todo um ecossistema aí que é privilegiado se o Brasil ganha uma Copa. Então, assim, quanto tempo o Brasil não esporta treinadores, por exemplo? Não tem treinadores. Os caras não convidam mais treinadores pra ser técnico fora. O Brasil tem um pouco dessa... Ou mesmo profissionais de outras áreas. Então, o Brasil campeão, isso abre muita coisa aqui, né? Uma pergunta do João Luiz aqui, Marcos. E aí, João, tudo bem? João Luiz é meu coach. Ricardo, e Uruguai, você concorda que o técnico influenciou muito na desclassificação do Uruguai? Concordo, João. O que aconteceu? Eu não assisti. Ah, deixou jogadores muito bons no banco, como a Rascaeta, por exemplo, que é uma unanimidade, um craque que joga no Flamengo. Não usou a Rascaeta. Muito confuso nas suas... Como é que fala? Nos seus posicionamentos mesmo, táticos, técnicos, né? Mesmo nessa parte mental, porque esse tipo de injustiça, esse tipo de coisa, ele afeta o jogador. Então, eu acho, viu, João? Acho que ele mandou mal demais e, na minha opinião, ele é o principal responsável pela eliminação, assim, do Uruguai. Olha só, o Uruguai fez um bom jogo hoje. Ganhou de 2x0 de Gana, né? Então, assim, o Uruguai... E hoje, o que ele fez? Hoje, ele colocou os melhores. Então, se ele tivesse feito isso antes, né? Não foi hoje que o Uruguai perdeu a classificação. Foram nos dois primeiros jogos. Deixando a Rascaeta no banco, deixando os caras que tinham muito melhores condições sem jogar. Então, eu acho que... Ó, o seguinte. Você tem uma lição pra todo mundo que tá aqui. Se você é um líder, você tem que saber o seguinte. A influência de uma liderança nunca é igual a zero. Ela nunca é neutra. Nunca é neutra. Uma liderança sempre vai ter uma influência. Seja ela positiva ou negativa. Então, não existe assim, ah, o cara fez, mas também tem o jogador, então é uma coisa neutra. Não. Líder, né? É líder. Ou você tem uma influência positiva, ou você tem uma influência negativa. Nunca vai ser neutra. Então, na minha opinião, o técnico do Uruguai é o maior responsável pela desclassificação do Uruguai na Copa do Mundo. Um time também mais envelhecido, mas tinha bons jogadores, né? Tinha muito bons jogadores. De La Cruz, do River Plate, a Rascaeta, do Flamengo, que é um cracaço. Como é que pode um craque, com uma Rascaeta, ficar no banco dos jogos, não nem entrar? Então, assim, alguns falam, ah, mas ele não tá bem fisicamente. O próprio falou que não, que ele tava bem, que ele tava bem pra jogar. Então, assim, eu acho que essa é uma das principais razões disso acontecer na Copa. Oi, agora, uma informação curiosa, né? Todo mundo sabe, não sei se perceberam. Todos os estádios é na cidade de Doha. Sim, sim. Sim. Cara, a gente vai pra todos os estádios, tipo, 20 minutos, meia hora. O mais longe, acho que é 40 minutos de carro. Sim. Cara, eu fiz dois jogos de um dia, entendeu? Então, em diferentes lugares. Rica, todo mundo tá concentrado aqui em Doha. Então, você vai na cidade, cidade lotada. Os caras mandaram muito bem de infraestrutura. É uma cultura do Oriente Médio diferente, mas você não tá vendo nada de absurdo. Cara, não tem bebida e tal, mas assim, você não vê um papel no chão. Então, cara, muito legal. Eu tô, assim, muito admirado do que os caras fizeram aqui. Que legal. Ô, Mara, acho que isso que é massa, né, cara? Acho que a coisa mais legal da Copa, acho que o jogo em si, ele é um detalhe, né? Ele é um detalhe, porque você tem gente... Ah, cara, a cidade... Mas é o ambiente, né? Não, é o ambiente. Você encontra as pessoas do mundo inteiro, né? É o último lugar, né? A cidade tá toda com painéis dos prédios. Cara, a galera de uniforme, galera gritando. Cara, eu não vi uma briga. Eu não vi uma... No jogo da Argentina com o México, deu um negócio na torcida lá, mas... Cara, na cidade, cheio de... Cara, tá cheio de brazuca aqui, mas assim... Americano pra caramba. Mexicano. Então, tá bem legal. O clima, o negócio que eu falo, Henrique, é o clima da cidade. Cara, é interessante, né? Que era pra eu voltar... Uma coisa aqui, né? Era pra eu voltar dia 23 pra casa. Daí eu entro cá, trazer outro piloto pra cá. Eu sou, tipo assim, chefe aqui. Eu faço a escala aqui. Mas daí 23 eu liguei pra minha esposa, falei... Amor... Pediu autorização pra ela? Eu não pedi... Nunca pedi nada, assim. Geralmente eu vou embora pra ver vocês. Mas eu posso ficar? Ela falou, não, pode ficar, tá? Então eu tô aqui já faz um tempo, já. E, cara, ele tá muito legal. Rica, eu vou falar que foi uma das... Eu tô viajando já há 28 anos, acho. E, cara, acho que foi a minha melhor viagem até hoje. Legal. Uma coisa legal da gente comentar, Mar... Duas coisas. É, eu te perdi. Tá, eu te perdi. Meu irmão é piloto de avião. Então, pra quem não sabe, ele voa o mundo inteiro pro chefe dele, que é um americano, um homem de negócio. Então, calhou de ele estar no Oriente Médio e conseguir estar ali no Qatar, né? Mas duas coisas que eu acho legal, Mar, da gente falar, eu acho que você falou, né? É essa questão de muitas pessoas, às vezes, perguntarem assim, né? Pô, mas... Pô, a gente vê muitos africanos. A gente vê muitas pessoas que talvez não tenham condições de estar na Copa. Pô, tanta gente. Sim. Porque, assim, quando a gente fala que os Estados Unidos compraram muito ingresso, foram os que mais compraram ingresso, pra mim não faz sentido. Os caras têm grana. Têm uma cabeça já diferente, né? É sempre assim, qualquer... E viajar, tal. Isso. Agora, a gente... Às vezes... Eu já estive na África sete vezes. Então, a gente sabe a condição das pessoas e tudo mais. E a gente vê a galera africana aí aos montes, né? Fala um pouquinho disso, assim. A gente conversou um pouquinho, nós dois, né? Mas o que você acha, assim? Eu tenho uma questão, né? Como nós, brasileiros, enxergamos isso, muitas vezes. Mas qual a sua visão, assim, em relação a isso? E que eu acho que tem a ver com o que você, que é a sua profissão, né? Eu acho que é na cabeça, é mindset. Tá? Porque a pessoa que tem mentalidade de pobre, ela vai falar assim, pô, é Copa do Mundo, é lá no Catar, nem a pau que dá pra eu ir. Entendeu? Agora você pega um cara que fala, eu quero ir pra Copa, quanto custa? Eu vou pagar parcelado, pô, dois anos vamos, já compra, já guarda. O cara tem a mentalidade de, eu vou pra Copa. Então, na realidade, o preço, rica, eu pensei a mesma coisa, tem... A maioria das pessoas aqui é simples, cara. Maioria, cara, a galera é simples. Mas eles tomaram a decisão de falar assim, cara, eu vou pro Catar. Ô, eu vou pro Catar, é, eu vou pro Catar, entendeu? Então, tem vários caminhos. Você pode ir pra Dubai, que é mais barato, daí pega o avião pra cá. Tem caminhos baratos. Eu tava conversando com alguns brasileiros aqui, que, cara, tá em hotel, barato, cara, entendeu? Então, eu acho rica que o negócio tá esse aqui, cara. Eu acho que é isso também, acho que essa é a principal coisa. É a questão de mentalidade, né? E a outra, a Copa acontece a cada quatro anos. Se a pessoa tem um sonho de ir pra Copa, ela tem quatro anos pra se organizar. O problema é que o brasileiro, ele não foi aí, ele não foi educado ao planejamento. Ele não foi educado a empreender. Ele não foi educado a realizar o seu sonho. Porque ele precisa mudar essa mentalidade ao longo da sua vida, né? E não se basear só ao que, de repente, ele já experimentou e tudo mais, né? É uma questão muito de mentalidade, assim mesmo, né? De você se programar e falar assim, pô, se eu quero realizar esse sonho, não é só sobre querer, né? Eu falo isso nas minhas palestras. Querer, todo mundo quer. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer... A questão é o que a gente faz, intencionalmente, pelo que a gente quer. Então, muito provavelmente, essas pessoas, elas se planejam pra isso. Elas se organizam pra isso. Elas sonham com isso, abrem mão de coisas, fazem sacrifícios por isso, né? Então, a questão é que não dá pra gente ter tudo o que a gente quer ao mesmo tempo. Dá pra ter tudo o que a gente quer na vida, mas não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Então, muitas dessas pessoas, elas se organizam durante quatro anos. Elas se organizam financeiramente, se organizam de uma série de maneiras. Então, com você aí, a gente tá, né? Aqui, a família, né? Tendo você aí trabalhando, mas tendo a oportunidade de ver um monte de jogo e tal. A gente conversa. É isso, se a gente fosse pensar 20, 30 anos atrás, será que teria condições de a gente chegar e fazer tantas coisas que a gente tem a oportunidade de fazer? Entendeu? Rica, eu acho que uma coisa muito importante pro ser piloto, eu conheço bastante a indústria. O mundo tá mudando um pouco em relação com como a gente viaja. Antigamente, o cara pegava o avião da Varig, lá quando a gente era pequeno, o cara voou pra Los Angeles. Então, era o cara conhecido na cidade inteira que o cara foi pra Los Angeles, certo? Agora, o meio de transporte de avião, Rica, tá mais normal do que na Copa Passada e do que na Copa Anterior. Então, os Estados Unidos sempre esteve na frente de viajar, de sair, entendeu? Então, os caras estão acostumados a pegar avião, entendeu? Os caras já há muito tempo. Então, eu acho que tem alguns países agora que tá tipo... Como fala? É... Chegando lá, entendeu? Nessa liberdade de falar, pô, comprar o ticket de avião e ir pra lá, entendeu? Então, eu acho que tem alguma coisa de... Mentalidade mesmo, sim. O mundo tá mudando como viaja, entendeu? É, não, é assim, o mundo é menor. Essa é a verdade. Totalmente. 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 Exatamente. E isso que você falou, um negócio assim, legal, porque assim... Já que a gente tá falando de tudo aqui, você tá aí, né? Na frente do estado do Jogo do Brasil. Mas a gente tá falando de tudo. Isso aqui vai depois ficar lá no meu canal, no YouTube e tal. E onde lá eu falo sobre preparo mental, sobre mentalidade. Essa questão, é assim... Às vezes a pessoa quer, mas ela não faz nada pelo que ela quer. Então, o cara que eu assisti nesse vídeo aqui, assisti nessa live, você quer ir pra fora do país? Você já tirou seu passaporte? Entendeu? Não, mas quando eu for, eu te... Exatamente. Ontem eu dei uma palestra ontem e eu contei, não sei se você sabe a história do Jim Carrey, né? Que ninguém contratava ele. O que ele fez? Ele queria... Ele escreveu um cheque, cara, de 10 milhões, né? E ficava vendo todo dia. E o primeiro contrato dele lá com o Debbie Lloyd, né? Foi de 10 milhões e ele pegou o cheque e tal. Então, assim, é óbvio que isso são ferramentas, são formas, cada um tem a sua. A questão é, o que as pessoas fazem pelo que elas sonham? Então, essa é a questão. Eu trabalho com atleta, é isso que eu falo. Cara, você quer ser o primeiro, você quer chegar na Olimpíada, você quer ser campeão. Mas, assim, qual que é a sua mentalidade pra chegar lá que vai conduzir você a ações pra você chegar lá? Rica, eu... Eu aprendi... Você só ia ir pra uma Copa do Mundo, você só ia ir pra Paris 2024, assistir uma Olimpíada, assistir uma... Meu, faz alguma coisa por você já, já começa a planejar, abre mão de alguma coisa, né? Tira seu passaporte, né? Se conecta com pessoas, junta um grupo de amigos, procura saber como que é. Já começa a ver, né? Já começa a pesquisar preço, já começa a ver como é que é, só pra você fazer alguma coisa e estar em movimento pelo que você quer, né? Oi, eu acho que é assim, ó. Eu tenho aprendido na minha história que os momentos de sucesso não tem aviso prévio. Não fala assim, ó. Sem dúvida. Daqui a um mês, daqui a um mês, alguém vai te ligar, vai te oferecer um trabalho. Na minha história, quando eu ia lá pra São Paulo, meu apelido era Zero Hora, porque eu tirei minha carteira e o Cassiano, que é falecido, um grande amigo meu, ele falou, ó, vai lá na sala da TAM e fica lá. Fica lá até você conhecer a galera. Cara, eu não tinha dinheiro pra comer, você sabe da minha história, eu tinha que andar uma parte do trajeto pra ir pra... Na Tia Débora, entendeu? Mas eu ficava lá, até, cara, vários dias lá, só indo lá, só conhecendo a galera. De repente, vem uma ligação, fala, ó, Borinho, o Cassiano, ó, vai um cara te ligar, você tá precisando de um piloto. Meu ponto com isso é o seguinte, quando você tem que estar pronto pra oportunidade, cara, qualquer coisa que você sonha, você tem que estar na frente, entendeu? Pronto, seu primeiro da fila, pra quando a oportunidade aparecer, cara, vai ser tipo assim, ó, foi assim, cara, a minha. Bom, amanhã você tem um voo. Amanhã. Então, eu acho que esse negócio do Jim Carrey, se você é piloto, tá procurando emprego, você já tem que estar o uniforme pronto. Exatamente. Ah, mas você não tem emprego, mano, mas vai aparecer amanhã, entendeu? Sim, exatamente. Então você começa a entender, tipo assim, cara, eu... É... Eu aprendi isso, Rica, porque, cara, é realmente... Rica, eu sempre falo, por isso que tem poucos, né, assim, com todo respeito, que realmente são histórias de muito sucesso, porque... É, o Thaís, fala pra mim um pouquinho que eu tô numa live. É... O que eu ia falar? Você tava falando, desculpa, do Jim Carrey lá e tal, o que eu tava falando um pouquinho que... Ah, o cara aí deu branco aqui. Enfim... É oportunidade, oportunidade num encontro. O cara te ligou, você tava pronto. Ele te ligou. Exatamente. Exatamente. Tem muitas situações aqui. Eu lembro que quando eu vim pra cá... Acá não, nos Estados Unidos. Quando eu fui pra nos Estados Unidos, cheguei lá, não falava inglês, não tinha experiência. Eu lembro que eu trabalhando na rampa, o piloto-chefe veio e trouxe um monte de livro pra mim. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, eu gostei de você, eu vou te dar oportunidade, mas você não fala inglês e não tem experiência. Então, tá esses livros aqui, você vai ter que saber melhor do que os comandantes sobre todos os aviões. Falei, beleza, tá bom. Cara, peguei aqueles livros, comecei a estudar, 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 blá, 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 blá. Daí quando vinha a oportunidade, quando me perguntasse, se não perguntasse, não falava nada. Mas quando eu perguntava uma coisa pro Marcelo, o Marcelo respondia, pô, esse cara aí, caraca, tipo assim, entendeu? Então, eu falo isso, Ico, porque muitos que tinha tudo pra ser, eu falo pra muitos amigos meus americanos aqui, cara, você tem inglês, você é cidadão, você nasceu numa terra rica, mano, você tá tantos anos na minha frente, só que tem um fator, é isso que você falou, Ico, você tem que querer mais que todo mundo, você tem que querer mais do que, entendeu? E tá pronto, e tipo assim... É porque por isso que pra mim, eu sempre falo uma coisa, eu acho que foi muito legal dos nossos pais, cara, o pai e a mãe nunca falou assim, ó, ah, vai ser difícil, ou cuidado lá como piloto ou jogador de futebol, tem muita droga, tem muita bebida. Não, não, eu sempre ouvi do pai e da mãe, não vai, entendeu? Você vai ser lá, você vai ter uma bênção, você consegue. Então eu cresci, cara, eu cresci. Eu lembro o vô, cara, eu trabalhando com o vô, cara, nunca mais esqueço uma conversa que eu tive com ele. Eu andando pequenininho com ele, que eu comecei a colecionar selo, olha que doido. Aí o vô virou pra mim e falou assim, Marcio, você pode ser o maior colecionador de selo do mundo, olha isso. Tipo assim, então, eu fui treinado, isso que eu acho legal, eu fui treinado a... A avançar, até mais, exatamente. Não, 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 é que tipo assim, qualquer coisa é possível, entendeu? Mas, cara, então é... Ah, Marcelo, você é o cara, você... Não, não, simplesmente é tipo assim, mano, é possível, entendeu? Aí entra o favor de Deus, entra outras coisas, né, obviamente, básicas. Mas eu acho muito legal, Rick, que esse negócio de estar pronto, cara, é... Cara, é muito doido, é muito doido, é isso mesmo. Rick, voltando pra uma coisa aqui, ó. Pode falar. Oi, fala aí. Não, pode falar. Eu só queria voltar no assunto, cara, que já já eu quero entrar lá pra ver a entrada do Brasil no campo. Ó, muito interessante a gente... Vamos mudar de assunto só um pouquinho, indo pra Copa de 2014, que eu acho que tem a ver também com o que a gente tá falando sobre mentalidade. Se lá em 2014 os caras tivessem um cara igual você, que você é pra seleção de basquete feminina hoje, poderia ter uma chance que a gente poderia ter ficado campeão em 2014. Sim. Por quê? Naquela época, o valor do coach mental não era importante. Porque hoje tem esses coach, todo mundo é coach, né? Lê livro e o cara vira coach, entendeu? Faz um cursinho e vira coach. E não é desses coaches que eu tô falando, mas o nível que você trata na Copa de 2014 seria vital, entendeu? Então eu acho que legal como que as Copas... Falando do time do Uruguai, você falou do cara, entendeu? Então tipo assim, eu acho que esse trabalho mental que você faz parte da comissão técnica do São Bernardo, você faz parte da comissão técnica da seleção brasileira de basquete, eu acho que vai ser tão importante quanto o cara que cuida quando alguém quebra o pé. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Omar, até pra você entrar lá, tem uma pergunta aqui. Vamos responder pra responder pra todo mundo. Bom, galera falando aqui, tio, se é referência pra você e tal, pra gente aqui. Uma pergunta aqui, ó. Ricardo e Marcelo, quais são suas expectativas pra ver o Daniel Alves estreando contra Camarões? Deixa eu responder essa aqui. Bom, o Daniel Alves foi contestado. Toda Copa tem alguém que é contestado, né? Alguém contesta. E o Daniel Alves, pela sua idade já, 40 anos, marqueteiro pra caramba. Acabou com certeza a sua convocação, né? Mas eu sempre falo uma coisa. Qualquer pessoa que tem sucesso, dentro de parâmetros éticos corretos, tá? Não importa a gente concordar ou não a pessoa ter algum tipo de mérito. Se o cara é ruim e ele joga num time bom e ele tem um bom empresário, é bom. O cara tem mérito e tem um bom empresário e chega lá. Então, assim, não existe sucesso sem mérito no caminho correto, né? É isso que eu quero dizer. No caminho correto não existe sucesso sem mérito. Algum mérito existe, né? Então, assim, eu fui contra o Daniel Alves na seleção porque eu acho que isso desprivilegia atletas que estão em alto nível, que sonham em jogar a Copa do Mundo. Ele tirou o lugar de um atleta jovem, de repente, que está muito melhor do que ele, simplesmente pelo que ele construiu no passado e não pelo que ele pode entregar hoje. Então, essa é a minha visão. Mas, com certeza, pra estar aí, o Daniel Alves deve ter algum mérito. O cara é bom de grupo, o cara entrega ainda alguma coisa, alguma coisa nesse sentido. Então, a minha expectativa é assim, eu vou torcer por ele pra que ele vá bem hoje, jogue bem, né? Mas eu preferiria ver outro jogador, que é uma posição difícil no mundo, né? Não tem grandes laterais direitos assim, mas a minha expectativa é que ele faça um bom jogo contra Camarões, né? Não vai marcar o Mbappé, não vai marcar, né? Isso que eu ia falar. A gente tem... Algum outro jogador complexo, sei lá. Eu acho que vendo, como fala em inglês, da whole picture, né? Tudo, né? O quadro geral. O quadro geral. Duas coisas. Hoje o jogo não é tão importante, certo? E segundo, cara, eu acho que é bom ter um tiozão no vestiário, quando o bicho pega e o cara tem experiência pra caramba, entendeu? Tem um cara lá desse, eu acho, no banco, pelo menos no banco. Sim, eu concordo. Entendeu? Então, eu acho que é tipo assim, realmente ele jogar, marcar os caras bons, não aguenta mais. Mas um jogo hoje eu acho legal, eu acho que ele ter ele na comissão como jogador, eu acho que ajuda mais do que a gente imagina. Sim. Vai lá, cabeça, vai curtir o jogo lá do Brasil. Mostra a cabeça que tá com a camisa do Brasil aí ou não? Tô, claro, pô. Olha aqui, pô. Vamos fazer um print aqui nós dois. Espera aí, dá um... Mostra ver se você consegue erguer um pouco, mostrar a sua camisa, o estádio aí. Aí, assim, um pouquinho assim. Aí, beleza. Pera aí. Foi. Cabeça, bom jogo pra nós. Manda pra mim. Eu mando pra você, a gente... Te amo, Ria. Posta lá. Te amo, fica com Deus, bom jogo pra gente. Deus abençoe. A gente se fala. Beleza. Beijo. Tchau. Beijo. Desliga aí. Eu vou falar que vou encerrar aqui com todo mundo. Pode sair. Então, pera aí, deixa eu ver como que eu saio aqui, pera aí. Só fechar no xizinho. Beleza. Galera que ficou aí na live, valeu. Obrigado. Foi super legal os bate-papo aqui. Se você não me segue, segue aqui no Instagram, mas segue lá também. Se inscreve no canal lá do YouTube, porque esse conteúdo vai pra lá e tem muito conteúdo bacana lá também. Inclusive, o boletim mental da Copa tem lá também. Abraço, galera. Bora, Brasil. Camisa que enverga o varão. Bora. Tchau. Tchau.